Olá, olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um workshop da Hoa Merlin em Direto. Eu sou a Joana e hoje vamos mudar ou transformar completamente a forma como vocês veem e vivem a vossa casa. Como? Abrindo as portas e a mente à prática do Feng Shui. Portanto, se há alguém aí desse lado, como eu, que se pergunta, por exemplo, porquê é que há uma divisão da casa onde não me sinto assim tão confortável, porquê é que há aquela cor com que eu embirro, não sei porquê, porquê é que eu não duro bem há imenso tempo? Então, hoje, neste momento, é a altura ideal para vocês colocarem essas perguntas à nossa convidada. Ela é a consultora mais simpática, mais na moda no momento. Ela dá workshops, dá palestras e faz coração com Feng Shui. É a fabulosa Wanda Boa Vida. Obrigada, Joana. Bem-vinda. Obrigada. Então, obrigada a eu. Obrigada a nós. Pelo convite. Então, para quem não percebe nada de Feng Shui, que é o meu caso, temos tendência a pensar que o Feng Shui é mudar a posição da cama e mais nada. O que não é verdade, está muito longe da realidade, porque é muito metódico, tem muitos cálculos, muito estudo. Mas também é verdade que, com pequenos truques, nós conseguimos fazer uma transformação, mudar a forma como nos sentimos no espaço. É isso que tu vais falar com nós? É exatamente isso. Vou falar da questão da cama e falaste-os muito bem, que é importante, e do conforto e do facto de há muitas pessoas hoje em dia que estão a dormir mal. Portanto, e vou falar do Feng Shui no quarto do casal, o Feng Shui no quarto das crianças, na cozinha, para comermos mais saudável, e a questão das plantas e quais as melhores plantas para cada espaço. O que temos em casa. Ok. Vamos começar no quarto do casal? Vamos. A cama é muito importante. Eu acho que as pessoas em Portugal dão importância, se calhar não ligam muito a não dormir bem, acham que isso faz parte da vida e não têm noção, se calhar alterar a posição, alterar os tecidos, o que seja na cama, pode mudar completamente a nossa forma de... É verdade. E uma das dicas que eu agora trago cá, hoje, aqui no workshop, é a questão, por exemplo, das almofadas. Normalmente, nós temos a nossa almofada, o colocar uma almofada a servir também mais como cabeceira, portanto, acaba por ficar mais fofo e confortável, porque para dormirmos melhor, é quase como se fosse um capacete, por assim dizer. Portanto, normalmente, quando vamos aos hotéis e vimos muitas almofadas, nós adoramos dormir num hotel, mas não sei, eu não sei porquê, mas a verdade é que quando eu vou dormir, um quarto de hotel, há ali qualquer coisa que é extraordinariamente mais confortável. E a questão das almofadas, a questão das almofadas acaba por dar esse conforto extra, portanto, e acaba por ser mais confortável, podemos colocar a nossa almofada, portanto, e colocar quase como se fosse uma cabeceira, porque há muita gente que utiliza sommier e não tem cabeceira de cama, e assim fica uma separação entre a nossa parede e a nossa almofada, portanto, acaba por ter mais acendor. É importante ter sempre a cabeceira. E o conforto. E também a cabeceira também é importante. Muito importante, termos uma boa cabeceira. Portanto, resistente, compacta, acaba por nos dar uma segurança extra. Sim. Portanto, é... E porquê a cor do rosa? Perguntarias-te-me. Porquê será a cor do rosa no quarto do casal? Romance, amor, portanto, o rosa, o vermelho, está associado à paixão. À paixão, ok. E acaba por despertar, obviamente, essa... Acaba por ser um quarto mais romântico. Ok. E isso não será um problema para o parceiro, por exemplo, não gostar muito do cor do rosa? Não, é assim, se não gostar ou do rosa ou do vermelho, fizeste uma ótima questão outra vez, nós podemos colocar aqui outras peças românticas, como, por exemplo, velas. Portanto, colocámos ali duas velas. O objetivo é criar, assim, uma atmosfera de... Romance, sim. De romance, de ser acolhedor. O fato de termos fragrâncias também acaba por ser interessante, também no espaço. E a questão da luz é muito importante. É por isso que eu, normalmente, nos quartos não utilizo as luzes do teto. A não ser que se trabalhe também no quarto. Portanto, que se tenha secretária para trabalhar. Caso contrário, eu optaria por, por exemplo, umas lâmpadas a vir, por exemplo, do teto e colocá-las em cima... Mais próximo da... Mais próximo da cabeçara. Portanto, não do teto. É como se estivéssemos a baixar um bocadinho o espaço e criar mais conforto. Exatamente. Porque a questão da luz acaba por nos dar esse impacto de conforto. Ser confortável no sítio. Já vai ser diferente. Na cozinha, por exemplo, já é o oposto. É o oposto, exatamente. E colocar, assim, dois candeeiros e as velas acaba por dar, assim... Vamos a falar em dois candeeiros e duas velas. Dois candeeiros e duas velas, sim. Porquê? Paridade. Duas almofadas. Ok. E porquê paridade? É para termos aqui a questão do yin e do yang, que é o homem e a mulher, a paridade. Para que existe um equilíbrio. Ok. Para que tudo no quarto deve existir em par. Em par. Pode haver... Possível. Para quartos de casal. A maneira dele, ela e dela, mas haver sempre tudo em pares. Sim, exatamente. Portanto, para que haja esta paridade, esta harmonia. Porque nós olharmos para um sítio assim, transparece essa harmonia. Portanto, é por isso que quando nós entramos num spa ou num sítio que nós dizemos que é que é que lhe dor que é harmonioso. E muitas vezes não reparamos nos pormenores. O que é certo é que está lá os pormenores. Portanto, é isso que... Peng Shui usa-se muito agora, não é? Porque finalmente está a entrar ou a entranhar um bocadinho nos espíritos portugueses, porque não é uma coisa que estivesse muito cá. E é utilizado... Eu sei que dás consultas para... Para clientes estrangeiros, sim. Para estrangeiros. Para muitos estrangeiros. E para muitas coisas diferentes. Para spas, para hotéis, para casas particulares. Não sei se dás para empresas, enfim... Dou para empresas também. Não só faço palestras, mas também faço consultoria a empresas. Para terem um ambiente mais confortável, para terem um ambiente mais saudável. Na verdade, as pessoas lá em casa não têm deção se calhar, mas a casa, o sítio onde nós passamos mais tempo, o facto de ela estar em sintonia com o Feng Shui, transforma também a nossa forma de estar, o nosso bem-estar, a forma como nós nos sentimos. Como nós nos sentimos e a forma como nos relacionamos com os outros. Porque se nós dormirmos bem, no outro dia temos mais energia, estamos mais bem-dispostos com as outras pessoas com quem nos relacionamos, a nível de trabalho, com os filhos, com o namorado, com o marido, com a esposa. Portanto, é por aí. E a questão também dos tapetes, que eu também queria mostrar. Portanto, este tapete que hoje trouxemos aqui é um tapete que, para além de dar um conforto ao próprio espaço, também é o facto de ser lavável. Porque não há muitos tapetes que sejam laváveis. E este tem essa particularidade, que eu acredito que seja importante. E este, dá esta textura. E tem também uma textura mais natural por baixo. Sim, este aqui. Também dá um ar, especialmente para as casas também de praia, dá agora também um ar mais de natureza. Ok. Que nós nos elementos do Feng Shui diremos que é o elemento terra. Portanto, uma vez que temos cinco elementos. Quais são os cinco elementos? Quais são os cinco elementos? Os cinco elementos são o fogo, o solo ou a terra, que é a mesma coisa, o metal, a água e a árvore. Portanto, e o objetivo é termos os cinco elementos em cada divisão. Temos que ter os cinco presentes, é isso? Os cinco presentes. Comecem a apontar cinco em todas as divisões. Cinco em todas as divisões. E em proporções iguais ou devem ser diferentes? Porque eu sei que também varia consoante a pessoa, não é? Sim. Portanto, temos que fazer o estudo da pessoa e o estudo da casa. Porque cada casa tem as suas particularidades e cada pessoa tem as suas particularidades também. Mas o objetivo é que haja uma harmonia e um equilíbrio entre todos. Por exemplo, aqui no quarto da criança temos, por exemplo, este papel de parede em estrela e apesar de ser branco e azul, o facto de ter estrela representa o elemento fogo. Então, aqui temos três elementos. Portanto, o branco que representa o elemento metal, o azul que representa o elemento água e temos a estrela que representa o elemento fogo. Ah, então assim é mais fácil, já temos um no papel de parede. Exatamente. Ah, assim já fica mais fácil. Sim, acaba porque fica mais fácil. O objetivo é não colocar muitas estrelas no quarto das crianças que são muito enérgicas. Porque quando colocamos muito fogo em crianças... Elas ficam mais elétricas aí. Mais elétricas. Então, para as crianças muito elétricas, o que é que nós fazemos? Vamos reduzir... Ok. Reduzir bastante. Reduzir bastante. Portanto... Muito soft. Muito soft. Muito neutro. Quase como se entrássemos num quarto, que é quase um spa, para que as crianças também estarem mais... Para se tranquilizarem. Porque o espaço acaba por ter lá tal, o reflexo nas nossas emoções. E é importante no quarto, se calhar, das crianças também separar aquilo que é... Ou seja, nós não podemos separar a hora de brincar da hora de dormir, não é? Porque se estando tudo no mesmo sítio... Certo. E se vai criar ali algum... Então, o que é que nós trouxemos aqui para separar o espaço? Eu trouxemos, eu faço aqui ginástica. Muito bem. Portanto, isto aqui é um módulo que acaba por poder ter várias particularidades e de poder-se colocar, portanto, os brinquedos... Portanto, serve da rolação. Os livros, serve de arrumação, mas podemos fazer a separação dos próprios espaços. Ou seja, colocar este módulo entre o espaço de dormir e o espaço de brincar ou de estudar. Para quê? Para que quando estamos, neste caso, a criança a dormir, quase como se houvesse uma barreira para os próprios brinquedos. Para quê? Para que haja, não aquela intenção de continuar a brincadeira. Exato. Portanto, tem dois espaços separados. E também podemos separar isso também com um tapete, por exemplo. A parte do brincar, podemos colocar um tapete grande, porque sei que existem várias dimensões deste tipo de tapetes. E, efetivamente, portanto, este tapete... Sim, eles têm tamanhos bem maiores do que esse, acho que 2,60 m. Portanto, existem várias dimensões e o facto de podermos colocar a brincadeira aqui em cima. Mas a ideia é pôr a brincadeira aí em cima ou usar o tapete para separar as zonas? Pode fazer as duas coisas. Ou separar, ou colocarmos isto na zona de brincar e colocamos, faz conta, os brinquedos. Ok. E eles brincam aqui em cima. Depois, ao final do dia, podemos ter várias caixas. Ok. Para eles arrumarem. Para eles arrumarem. Ou não. Ok. E, efetivamente, colocá-los as várias... Ok. Todos estes produtos que nós estamos a mostrar aqui, se tiverem alguma dúvida ou quiserem saber exatamente o que é que estamos a usar, estão disponíveis no site, onde tem o workshop e o descritivo, tem lá estes produtos. Ia-te perguntar, Vanda, ainda no quarto casal, porque estou a ver que tens ali umas molduras. Sim. Também em par. E o que é que pões nessas molduras? O que é que eu colocaria aqui, se for um quarto realmente casal, colocar aqui a fotografia dos dois, portanto... Ah, fotografias de conjunto. Em conjunto, ok? Ok. Portanto, e colocar em cada cabeceira para ficarem... Lá está a paridade, como falámos há pouco, colocar de um lado e do outro. Mas não... Imagina, colocar uma fotografia de um no lado e do outro. Não, os dois juntos. Ok. Sempre dos dois juntos. Ok. Os dois juntos, não é isso que queremos? É isso que queremos. Portanto, é isso que eu te ia perguntar a seguir. Porque a ideia... Eu sei que tu usas muitas palavras também na decoração. Podemos colocar aqui amor também. Exato. Qual é que é o poder da palavra, da imagem? Existe alguma coisa que pese mais? Porque se nós, imagina, se não pudermos pôr fotos, podemos utilizar palavras que sejam relacionadas. Podemos usar as duas coisas. O que é certo é que o Feng Shui é exatamente isso que tu disseste e muito bem, Joana, que é o poder das imagens. O poder das imagens tem um impacto na nossa mente brutal. E o que o Feng Shui faz é isso mesmo, é colocar a nossa casa da forma como nós queremos viver. Ok. E colocar palavras e imagens felizes, é isso que vai transparcer na nossa vida. Ok. Essa mesma felicidade. Portanto, e... Então existem palavras-chave para pôr no quarto, para pôr na cozinha, para pôr... Sim, por exemplo, no quarto podemos colocar amor, felicidade, harmonia. Família. Enquanto que na cozinha podemos colocar saudável. Ok. Não é? Que é uma boa... Especialmente agora que há muita gente que engordou um bocadinho. Sim, e finalmente estão a optar pelo saudável, também já se conhece mais do que se conhecia antigamente, não é? E agora está muito... As pessoas são muito focadas no bem-estar, até porque é muito mais acessível. Acho que tínhamos a ideia que não era... Aliás, hoje acho que é o dia sobre a questão da obesidade ou uma coisa assim do género. O dia mundial contra a obesidade. Ok. Uma coisa assim. Comer saudável. Pronto, comer saudável. Já vamos falar do que se pode comer aqui, não. Daqui não se pode comer nada, mas pode-se comer ali. Mas... Mais coisas, eu queria também... Eu tenho que te perguntar. Isto aqui, o que é que achas que é este elemento do Feng Shui? É o fogo. Exato! Espera, é o fogo, mas a cor não sei se... A cor é qual? Será de quê? Não sei... Espera, deixa-me lembrar. Solo, árvore, fogo, água e metal. Não faço essa pergunta, que não vou ser solo. Solo, terra amarelo. Ah, sol. Solo, terra. Solo. Não é solo, é solo. E depois também tem o branco. Solo, terra. Terra, ok. Está bem, sim. Então, não é solo, é solo, portanto, terra. E, portanto, temos aqui a estrela, que é fogo. Temos o branco, que é metal. E temos o amarelo, que é... Terra. Ok. Três elementos aqui. Três elementos aqui no quarto da criança. Portanto, mais uma vez, crianças muito enérgicas, não colocar muitas estrelas. Ok. Porquê? Porque acaba por trazer muita... Malas ainda mais. É ter menos objetos possíveis e tudo assim, mais cores, mais calmas. Mais zen mesmo. No entanto, há crianças mais apáticas. Que precisam. E que precisam deste tipo de... Desse tipo de... Exatamente. Desse tipo de energia. E sabias qual é o poder do amarelo? Não, Vanda, claro que não. O poder do amarelo, que eu acho fantástico, é... O amarelo, e está estudado, que o amarelo faz com que, se for pequenos apontamentos, faz concentrar a pessoa. Portanto, a concentração, portanto, estimula a concentração. Enquanto que excesso de amarelo acaba por ter um efeito contrário e permite-nos que a pessoa coma muito. Ok, bom, então é preciso... O amarelo é para não colocar na cozinha. Atenção à quantidade. Atenção à quantidade. Amarelo, um pouquinho. Mas, por exemplo, tu estás de verde, é ótimo, porque me é saudável. Sim, é por isso que eu sou tão saudável. Portanto, sempre de verde. Verde? Porque é uma cor associada à natureza. Mas o amarelo em excesso, estavas a dizer que também é... Porque acaba por ser... Quase a pessoa não ficar um pouco também perdida, se for em excesso. Tem que ser pontualmente. Tem que estar uma parede inteira, por exemplo, de amarelo? Depende do tipo que soa, mas se for uma pessoa, por exemplo, que tiver mais problemas de obesidade ou algum problema de foco, também não... Portanto, tem que ser doseado. Sim. Ok. Isto deve ser muito difícil. Isto tem muito que se lhe diga, não é? Sim. Havia muita coisa... Ainda em relação ao quarto. Porque eu sei que há coisas que não devemos ter no quarto. Televisão. Tem. Espelhos. Sim. Porquê? E há mais alguma coisa? O que é que não podemos ter no quarto? Espelhos. Podemos ter desde que se tapa, à noite. Ok. Porquê? Porquê? Porque o espelho acaba por refletir. E vou dar dois exemplos. O espelho duplica as ondas eletromagnéticas. Portanto, isto está estudado, que as ondas... Isto é de estudos, não é? Está muito estudada. Que as ondas eletromagnéticas têm um impacto no pasto, na nossa saúde. Portanto, o facto de colocarmos espelhos ao duplicar, por aí é prejudicial. E nós, quando vimos ao espelho e vimos muito movimento no quarto, já reparaste-te que estamos a colocar mais movimento no sítio que nós queremos. Sossego. Ok. Portanto, o poder da imagem... É como se tivesse mais alguém lá dentro. Exatamente. Ok. Portanto, o poder da mente... No quarto, não. Ou até parar à noite. Ou até parar à noite. Porque queremos estar sozinhos. É como se tivéssemos alguém que nos achassem mesmo. Se calhar é por isso que eu não durmo bem. Pronto. E a questão da cabeceira também, muito importante. A cabeceira, sim. E... Pronto, a questão da televisão. Porque a televisão, mesmo desligada, portanto, tem reflexo. Portanto, e acaba quase como se fosse também um próprio espelho. E para além de uma televisão que esteja ligada, mesmo que esteja só à corrente, portanto, a emissão das ondas eletromagnéticas. Já há um bocadinho estavas a falar das ondas eletromagnéticas e também há uma coisa muito importante, que eu li alguma coisa sobre o Feng Shui. Andaste a ler muito. Uma coisa muito importante, que na verdade é o protagonista do Feng Shui, que é uma coisa que se chama Chi. Sim, o Chi. A energia. O Chi, que é a energia. Ou seja, no fundo, tudo isto é para criar ou desbloquear também um bocadinho a passagem dessa energia. Exatamente, sim. E o facto de termos mais energia ou menos energia... Também afeta? Também afeta na nossa casa. Todos nós agora percebemos a importância de estar bem e viver bem na nossa casa, não é, neste tempo que vivemos de uma forma mais intensa e que sabemos o tipo de impacto que tudo que está lá, que acaba por ter na nossa vida. E falaste nas ondas eletromagnéticas e temos aqui o lírio da paz, que é efetivamente uma planta... O lírio da paz acaba por ter... Ou podemos colocar no quarto, na sala, na cozinha, em qualquer lado. É uma planta que se pode colocar em qualquer local da casa. E o que é que ela faz exatamente? Reduz as ondas eletromagnéticas. Isto está estudado pela... Absorve? Está estudado pela NASA, não é assim um estudo... Ok. Qualquer. Ok. Pela NASA. Pronto. E elas é como se absorvessem essas ondas? Sim, sim, e ao reduzir, especialmente, é importante termos, é dos computadores e do... Ah, ok. Então junta aparelhos eletrónicos, ok. Pronto. É uma planta bonita. E para o quarto de casal também, por exemplo, temos aqui a questão de alfazema também. Porquê? Porque é uma planta romântica. É muito romântica. Não é? Isso era bem. Isso era bem. Podemos colocar, por exemplo, no parafeito da janela. Faz alguma recomendação em relação a termos, por exemplo, odores ou cheiros naturais ou termos artificiais? É possível termos odores naturais. Sim, ok. Podemos usar para isso plantas? Podemos usar plantas. Ok. Óleos essenciais e, portanto, porque o olfacto também acaba por dar essa imagem que tire essas características. Nós estamos aqui a falar de olfatos, ou seja, do cheiro. Do cheiro. Da visão, não é? A visão, tudo aquilo. Da textura. Portanto, tudo isto influencia. Portanto, a textura, lá está. O facto de podermos andar dos calces em casa. Dos calces em casa. Portanto, acaba por ser importante o conforto. Se tiverem perguntas, coloquem e aproveitem que a banda está aqui. Se alguma coisa vos está a despertar aqui uma questão, estejam à vontade para perguntar, ok? Vamos passar para a cozinha. Cozinha. Sim. Então, aqui na cozinha, o que é que eu trouxe? Trouxe aqui um quadro de ardósia, portanto, com giz. Porquê? Podemos colocar. Lá está aquilo que estávamos há bocadinho a falar. Das palavras. Das palavras saudável. Podemos colocar, até também dá para colocar aqui fotografias da família. Ok. Alguma coisa que falte em casa, batatas, cebolas. Exatamente. Só coisas saudáveis. Fruta, vegetais. Exatamente. E o facto de não termos estar a usar papel. Portanto, é uma forma psicológica dos recados também, não é? Ok. E mensagens de bom dia, as mensagens dos filhos para os pais. Portanto, tomar o final almoço em família é muito importante. Exatamente. Deixa-nos logo com outra energia para começar o dia. Eu acho que até pedimos pôr só. Eu acho que o quadro já devia vir preparar e só dizer frutas, vegetais, só coisas saudáveis. Frutas, vegetais. Não dava nem para escrever bolos, nem... Nada disso. Batatas fritas, nada disso, para ser tudo super saudável. Isto é o quê? É bambu. Ok. Para depois podermos... É uma das plantas que eu quis trazer para colocarmos na casa de banho. Ok. Portanto... E o que é que faz o bambu? Para já, tem aqui em duas partes. Lá está para colocar o elemento árvore na casa de banho. Árvore, bambu árvore. E o facto de ser vertical e tudo o que tem a ver com linhas verticais, também simbologia... Acaba por ser essa simbologia de árvore. Porquê? Porque é quase como se houvesse o crescimento. Estavas a falar da casa de banho. Se calhar a casa de banho é das divisões mais difíceis de... Porque tem pouco espaço. Tem menos luz. Tem algumas restrições, porque tem que ser mais... Não é lavável, é o que se diz, mais higiênico. Portanto, como é que tu resolves este problema com a casa de banho? De colocar todos os elementos. O que é que tu usas numa casa de banho, por exemplo, para ter os elementos todos presentes? Então, por exemplo, a questão do... Portanto, este bambu árvore, mas poderíamos colocar... Água, por exemplo... Água tem muita água. Pois é, isso que eu te ia perguntar. Serve a água como água? A água serve como água. Assim como o ar, ele serve como água. Ok. Portanto, o elemento em si serve. Por exemplo, se eu quiser pôr... Eu posso usar a terra mesmo, num vaso, como a terra. Simbologia da terra. E, por exemplo, o papel de parede azul acaba por simbolizar também a água. Ok. Por exemplo, na questão dos... Há pouco estávamos a falar das estrelas, mas poderia ser tudo. Portanto, este tipo de papel. Mais as peininhas. Porque hoje em dia também se coloca muitos... Há muitos papéis de parede também para a própria casa de banho. Sim, sim. Que já são... Que se permite limpar, etc. E agora já mostreste aí e vi esse papel que está com as risquinhas. Tinhas selecionado porque... Sim. Porque este aqui, como acaba por ter assim muitas arestas, Portanto, acaba por simbolizar mais isto também o fogo. E a própria cor de rosa. Portanto, é aqui um papel muito intenso. Rosa e as arestas. Portanto, são dois em um para o fogo. Para o fogo. Para o fogo. Apontem. Certo. O que é que eu te ia perguntar? Não, diz. Tinhas... Tínhamos a falar na cozinha. Tens ali madeira. Tínhamos falado do quadro com as palavras. E tens ali uma tábua. Uma tábua. Para cortar alimentos saudáveis. Só alimentos saudáveis. E podermos colocar... Porque muitas vezes fazem-me essa pergunta nos meus workshops. E nas minhas palestras. Porque lá está tanto os vários elementos. Por exemplo, o fogo, que é o fogão. A torneira da cozinha, que é o elemento água. Ok. Então, para colocarmos a madeira, que é entre o fogão e a água, colocamos uma tábua de madeira. Portanto, é uma forma. Ou, eventualmente, colocar umas ervas aromáticas. Ok. As ervas aromáticas. E porquê colocar as ervas aromáticas? Lá está. Porquê? Mais verde. Ou mais saudável. Mais saudável. Ok. Utilizar, inclusive, as ervas aromáticas para fazer na nossa alimentação. Exatamente. Tanto a salsa, o manjericão. O manjericão. O manjericão. Utilizar essas ervas. Portanto, é quase como se fizéssemos aqui umas mini-hortas todas. A gente já percebeu que o facto de termos mini-hortas em casa também acaba por ser... E é super fácil, já vimos no workshop, até num saquinho daqueles recicláveis conseguimos fazer uma mini-horta, com algumas destas plantas. E a vantagem é que, para além de transmitirem o saudável, podemos efetivamente comê-las porque são saudáveis. Podemos substituir o sal, por exemplo, por plantas aromáticas para... Exatamente. Reduz, efetivamente, a quantidade de sal que ingerimos. Exatamente. E agora, por falar em plantas, ia-te fazer uma pergunta, porque há um tempo eu queria pôr uma planta no quarto e ouvi dizer que isto fazia muito mal à saúde. Nada! Porque isto absorvia o oxigênio todo e que... Então, se fosse assim, não dormias com ninguém. Certo, isso é um mito. É a mesma coisa como os animais. Portanto, isso é um mito de não se colocar plantas no quarto que faz mal. Portanto, teria que ter uma quantidade absurda de plantas. Para que se fosse uma selva. Exatamente. E mesmo assim podemos dormir na selva, não é? Portanto, não é a planta... Sim, mas o objetivo era... Portanto, se fosse um quarto muito pequeno, com muitas plantas e que, se assim fosse, não poderíamos nem dormir nem com animais, nem com outra pessoa ao laço. Ok. Até um mito. Podem investir nas plantinhas lá para casa. Acho que temos uma pergunta. Espera aí. Sim. Quais são as melhores plantas para a sala? Ah, pronto. Para a sala. Então, era uma daquilo que iríamos falar a seguir. Temos aí suculentas. Ok. Portanto, que são de família dos catos. E que... Dão muito pouco trabalho. Dão muito pouco trabalho. As pessoas não querem muito trabalho. Exatamente. Consome um pouco a água. Eu, pessoalmente, gosto muito e a questão de poder-se utilizar em qualquer espaço da sala. Sala, escritório. Nós, as suculentas, nós dizemos que representam o elemento metal. Ok, metal. Portanto, apesar de ser... Lá está, aqui temos metal e temos árvore. Porque é uma planta. Temos a terra. Temos tudo. Solo. E se for... Pronto, o que eu tenho. Mas porquê o metal? Porque é considerado uma planta relacionada com o dinheiro. Portanto, e é tudo aquilo que tem a ver com o metal, é tudo. O cobre, o ouro, a prata, portanto, está a simbolizar o dinheiro. E é considerado uma planta da prosperidade. Então, se eu tiver muitas suculentas, na minha casa, estou a... É óbvio que não vou ficar rica, mas estou a chamar isso a mim. Então, o objetivo é colocar, harmonizar a nossa casa com esse mesmo elemento. Ok. É por isso que a casa e os palácios eram todos muito dourados, com ouro, talha dourada. Portanto, isto já vem... Ok, mas é uma opulência que te traz também uma sensação de seres um rei. Um rei, exatamente. E aqui também a ideia... Temos aqui mais uma pergunta, desculpa. Uma pergunta. Mais uma pergunta. É a Tânia. Olá, Tânia. Já não vejo a Tânia há muito tempo. Qualquer dia estamos juntas. Então, é verdade que não se deve colocar um espelho em frente à porta da rua. Exatamente. É de falar também do lado da entrada. Há bocadinho falámos do quarto, falámos da rua. Eu respondi também, mas quem não me segue nas redes sociais, eu fiz essas respostas, penso que foi ainda esta semana, o porquê que não se deve. Porque o espelho está a refletir efetivamente a porta e, por exemplo, quando nós entramos na porta, dizem que o espelho, assim como reflete tudo o que é mau, também reflete tudo o que é bom. É quase como se não deixássemos o chi, que há pouco estavas a falar, entrar dentro da própria casa. Então, nós queremos, era entra e sai, nós queremos é que entre, porquê? Porque o espelho reflete efetivamente tudo. Estamos a refletir tudo. Portanto, o objetivo é que queremos que entre, se possível, colocar os espelhos na lateral, ou lateral direita ou lateral esquerda, porque existem plantas que são mais benéficas para quase como se fossem guardiões da nossa casa ou como se fossem plantas mais benéficas para não entrar no chi negativo. Eu sei que há arruda, dizem que há arruda, a espada de São Jorge, afasta as más energias. Sim. O objetivo é colocar, é quase como se não colocássemos uma tampa ou um bloqueio na nossa boca, porque a porta da nossa casa é a boca da nossa casa. Portanto, e que não deixasse passar os alimentos maus, certo? Ou seja, só entram os alimentos bons. E para entrar os alimentos bons, deixamos esse chi entrar, não é? Não colocamos o espelho à porta, mas podemos colocar, por exemplo, espadas de São Jorge na lateral. Portanto, isso é uma ótima pergunta. Obrigada, Tânia. A frente da porta não, mas pode botar nesse espelho maravilhoso e pôr nas laterais. O que eu tinha de perguntar? Mais. Ia-te perguntar e agora esqueci. Se calhar falar aí da caixa. Porquê é que temos esta caixa? Sim, podemos falar desta caixa. A caixa, estávamos a falar tu, é para a cozinha. E para quê? Saúde. Para pôr a fruta. Para pôr a fruta. E os vegetais? E os vegetais. Quanto mais fruta tivermos visível, é mais fácil nós comermos, certo? Exatamente, o que estiver visível, eu se tiver batatas fritas, é óbvio que vou comer as batatas fritas. Então, é lá que está, ter à mão, também podíamos colocar frutos secos, aqui dentro, tipo nozes, portanto, ainda dentro da caixa, para depois irmos comer com fruta, podíamos colocar aí um misto. Ou seja, na cozinha, aquilo que está visível, porque a arrumação também é importante, é importantíssimo. Mas o que estiver visível, que seja, que nos conduza para o saudável, digamos assim. Exatamente. E a arrumação na cozinha é importante e no resto da casa. É, porque se houver desarrumação na cozinha, em qualquer parte da nossa casa, há uma desarrumação da nossa mente, não é? Portanto, e a desarrumação provoca alguma confusão, falta de sentido de... Isso é um bocadinho difícil, porque há pessoas... Que gostam de viver nessa desarrumação. Exato, que têm uma desarrumação muito própria e sentem-se bem naquela desarrumação. Mas isso, se calhar, tem a ver com a personalidade da própria pessoa. E a pessoa, se calhar, a maior parte das vezes que formos analisar a personalidade da pessoa, são pessoas muito enérgicas e agora viram para a direita e depois viram para a esquerda. Portanto, não são pessoas que estão focadas. Porquê? Porque não têm esse foco. Mas imagina, se uma pessoa tiver essa dificuldade, resolve ser obrigada, digamos assim, a manter as coisas arrumadas em casa? Não é assim, se a pessoa conseguir viver assim, não é? Ótimo. Viva como assim. Portanto, nós é que temos que nos sentir bem num sítio onde moramos, não é? Portanto, há pessoas com características diferentes, não é? Há pessoas que comem imenso doces e não engordam. Portanto, temos que adaptar um bocadinho a pessoa à casa. Neste caso, a casa à pessoa. Um bocadinho por aí. Não sei se tem mais perguntas. Mais uma pergunta, se a arruda deve estar no interior da casa ou na rua? Se possível, no exterior. Eu colocaria no exterior. Sim, porque se não, ela vai entrar à mesma e fica ali na arruda. Portanto, tem que ficar na rua. Na rua pode ser na varanda, pode ser à porta, pode ser também um bocadinho. Há quem também faça queima-ruda em casa quase como se fosse um incenso. Como se fosse um incenso natural. É um incenso bom. Porque há muitos incensos, Joana. E o cheiro é agradável? É sim. Se colocarmos, por exemplo, a arruda com alfazema, já fica um cheiro agradável. Ok. Portanto, misturar essas duas ervas é, entretanto, sim. Já, o que é que eu queria perguntar há bocadinho? Diz-me. O que é que é uma divisão negativa? Não há divisões negativas. Portanto, nós temos que olhar para a divisão e ver o que é que ela tem. Podia estar desarrumada, podia estar cheia de tralha, podia estar, não ter luz, porque há muitas divisões que também não têm luz. Portanto, e lá está, é mais difícil entrar o chi, a energia. O chi precisa de luz? Precisa especialmente, ou uma porta, de espaço para entrar, pode entrar por uma janela, por uma porta, certo? Mas se tiver mais espaços para entrar, melhor será. Assim como a luz, a luz natural do dia é importantíssima. Ok, então, mas o chi pode entrar pela porta? Pode entrar pela janela. Pode entrar pela janela, mas ele pode também sair pela porta e pela janela. Pode sair pela porta e pela janela. Ok. Portanto, durante o dia podemos recriar esta dinâmica para arrejar a casa, que é importantíssimo, pelo menos 30 minutos. Por dia arrejar a casa. Sim, portanto, até para evitar problemas de umidade, para manter o ar fresquinho. Tudo, para tudo. E especialmente nesta fase que tentamos, está mais em contacto com a natureza, e é por isso que eu vou aqui colocar alguns exemplos, porque lá está, é muito importante ou irmos à varanda, quem tem terraço ou jardim, para esse mesmo o contacto com a natureza e sentirmos mais saudáveis e não tão presos. E as pessoas que, infelizmente, não têm espaços exteriores, foi isso que verificaram nesta fase, sentiram-se sufocados. E sentiram-se sufocados por isso mesmo, porque não tinham contacto com a natureza. E por isso é importante ter a natureza dentro de casa. Mas eu penso que é por isso que nós temos tido tantos clientes à Procurador de Plantas aqui na... E agora perceberam a importância do feng shui em casa. Sim, e agora vão percebendo o que é que podem usar também. E mais uma pergunta. Nos casos temos mais uma pergunta, espera aí. Mais três perguntas. Três perguntas. Então, primeiro é uma falda pergunta, se é aconselhável ter uma estante cheia de livros e outras coisas na sala? Ainda há pouco tínhamos falado. Sim, é assim, se os livros forem para ler, no sentido de que a pessoa lê muito e o objetivo também é estimular a leitura. Pode ser uma pessoa estudiosa, ou um professor, ou... E sim, acho que sim. Agora, ter os livros, só por ter os livros e não os usar, não nos adianta, certo? Ok. Mas se for para criar a dinâmica de ler, de mexer no livro, de usufruir... Tem algum caráter negativo, se a pessoa não os usufruir do livro? Não, é porque é quase como se fosse um mono. Portanto, ter algo que não se usa... Não se usa. Para que é que temos? Ou seja, o ideal é... É ter aquilo que se usa. Também o bem gostoso é um bocadinho um minimalismo, não é? Sim. É ter só aquilo que nós realmente... Que nós usamos e aquilo que os usufruímos. Não estar a enxergar com coisas que depois não... Exatamente. Não usamos. Agora, lá está, vai depender da pessoa. Mafalda, se ler os livros todos, pode ter uma estanta em casa. Pode ir, é. Pode ir, é. E a Helena pergunta, como se... Como se põem espelhos no quarto? Como se põem... Como se coloca os espelhos no... Então, pode-se colocar duas maneiras. Ou pode-se colocar dentro dos armários, certo? E com os armários fechados não há problema. Ou se colocar normalmente, podemos cobrir com um pano. Um pano, um lençol, lá à noite. Antes de ir para a cama? Ou, sim, antes de ir para a cama, ou deixá-los o mais longe da cama. Podemos até, inclusive, colocar uma escada deste género. Portanto, e colocar com um pano. Olha, é uma forma de... Ok. Mas, se faz-me lembrar, agora estavas-me dizer isso, os filmes de terror. Porque normalmente... Ah, sim, aqueles panos. Ah, sim, pelos panos safados. Ah, mas quando tudo está, mas... Põe um monstro. Está lá o monstro atrás, pronto. Aí já não dormes. Aí já não dormes. E depois faz-me a impressão de ter que destapar o espelho. Portanto, é melhor para o dentro do armário. Para mim, para mim. Não, o armário, eu acho que é... Se uma pessoa que não tem espelhos em casa e que está a pensar a colocar, eu diria, ou colocar na casa de banho, ou colocar numa porta lateral de um quarto... Ou, por exemplo, atrás da porta, que às vezes há pessoas que querem ver no quarto, não é? Portanto, na íntegra, é uma forma de colocar um espelho. Ok. Pronto. Ou então tem de tapar, mas pronto. Isso acho que será a última opção. Ok. Porque é a logística de... Por por trás, por por cima da cabeceira é estranho. Ai, na cabeceira não. Não, não. Que ideia, Joana. Por favor. Nem no teto. Nem lado nenhum. Ok. Outra pergunta. E só se fosse para não dormir a noite toda, tipo discoteca. Exatamente. Olhar para... Olhar lá para cima. Então, a Dina pergunta... Não, ela diz que tem um espelho na lateral da porta. E na sala a moda é pôr na parede e refletir a mesa no quarto de jantar. Está correto. Portanto, sim. Na sala de jantar, sim. Primeiro, vou responder esta porque ela tem aqui mais uma. Hum. Portanto, na sala de jantar, como tinhas dito, há outras situações em que o espelho... Era ótimo. Sim. É benéfico. Portanto, porquê? Porque estamos a... Pensem sempre no poder das imagens. Portanto, ao duplicarmos a comida, porque estamos a refletir a comida, pessoas... Pessoas. A convívio. Mais companhia, exato. Mais companhia, mais alegria. Aí faz sentido ter companhia na sala. Agora no quarto já... Sim. Não faz. Ok. Muita gente dentro do nosso quarto não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, não é? Não. Quer dizer, algumas pessoas podem fazer sentido para outras não, não é? Acaba por ter muito movimento da pessoa. Qualquer recipiente metálico se pode usar para pôr fruta na cozinha ou que recipiente... Se calhar... Eu acho que a pergunta é que recipiente metálico para pôr fruta na cozinha ou se qualquer recipiente metálico vai... É assim, pode-se colocar um recipiente metálico no sentido de poder lavar, por exemplo, uma taça de alumínio, se é assim que a pessoa está... Ou de vidro e representa o vidro, representa o elemento de água e o espelho representa o elemento de água também. Mas eu diria que fica muito interessante, se for na cozinha, mais o elemento de madeira. Portanto, tudo o que é saudável. Madeira... Sim, é verdade. Mas se calhar é uma coisa que não sabemos explicar. Eu não sei explicar muito bem, mas a verdade é que... Dá um ar mais saudável do que o próprio metal. E associa sempre ao bem-estar. Bom, e ao bem-estar. E é esse mesmo o facto de ter trazido esta caixa que permite colocar esse tipo de legumes e de fruta. Ok. E acho que é um perigo. Mais perguntas? Bem, mais perguntas. Espera, mais perguntas. Nós queremos as perguntas. É verdade que a cabeceira da cama deve estar virada para norte e numa direção oposta à janela? É assim. Depende. Se for, já fui. Já fui. Depende. Porque é assim, aqui nós temos que ter atenção várias coisas. Isto Feng Shui é quase como se nós fôssemos... A nossa casa fosse ao médico. Ok. Então, para cada tipo de pessoa... Para cada pessoa há um tratamento. Exatamente. Para cada tipo de pessoa há um tratamento. De uma forma geral, nós podemos até dizer que sim, que a cabeça para norte é benéfica. Mas agora vai depender muito das pessoas que lá estão e do próprio layout do quarto. Se as pessoas ficarem com os pés virados para a porta, poderá não ser tão benéfico quanto isso. E porquê? Porque o objetivo, quando nós entramos dentro do quarto, ou quando estamos a dormir, é estarmos a ver a porta do nosso quarto. E isto é uma das regras, se calhar, mais importantes. O que é? Que é? Nós termos a cabeceira da nossa cama de forma a que se veja se alguém entra ou sai. Porquê? Porque nós somos animais e a questão da segurança é muito importante. E o facto de sabermos o que é que está a entrar e sair do quarto, acaba por nos tranquilizar. Certo? Certo? Se não virmos a porta do quarto, o quê? Nós vamos estar mais em sobressalto. É mais em sobressalto, então a nossa cabeça está sempre em estado de alerta. E se nós virmos a porta, acaba por haver essa... Essa tranquilidade. A mesma coisa que a cama das crianças. Ok. Portanto, as crianças conseguirem ver o pai e a mãe entrar. Ok. Ou seja, estarem numa posição a dormir, que consigam ver. Conseguem ver. Portanto, isso é uma das regras. E depois, tem a ver com se o quarto está a norte, o quarto pode estar a sul, as características das pessoas... Sim, depois também há quartos que não permitem, há quartos que têm duas portas, ou que têm três janelas... Exatamente. Exatamente. E as próprias pessoas, nós temos uma energia. Eu sou uma pessoa metal, as outras pessoas podem ter outro tipo de elemento. E acaba por haver um estudo, quase como se fosse uma... Uma equação. É como se fosse um ADN, por assim dizer. Nós vimos o ADN da pessoa, fazemos uma análise, o check-up da pessoa e dizemos, estas pessoas é mais para aqui, outra mais para outro tipo de coisa. Ok. Sim, senhora. Vou-te fazer aqui mais uma questão. Se tivermos representações de animais, estes representam os seus elementos, por exemplo, peixe-água, pássaros-ar, mamíferos-terra... Se a pessoa se lembrar desses animais, como cada um representando isso, é o ideal, a pessoa é que tem que associar. Por exemplo, eu posso ver uma fotografia de um cão e ter medo de cães, portanto, se calhar não é benéfico, mas se eu acho os cães muito afofinhos e gosto muito de cães... Ok, é benéfico. É benéfico, não é? Depende da forma como a pessoa vê... Depende da forma como a pessoa vê a imagem. Se uma pessoa tiver pavor de um pássaro, se calhar é melhor não ter pássaros, ou simbologia do pássaro, ou imagens de pássaros em casa. Mas se uma pessoa acha um pássaro lindíssimo, ou uma borboleta, portanto, tem a ver com aquilo que a pessoa... Ou seja, também é um bocadinho intuitivo, porque é aquilo que nós, quando vamos a uma loja, gostamos de uma coisa por alguma razão. Tem a ver também com a nossa energia. E se aquilo transmite algo positivo ou não... Então, tudo aquilo que não nos transmite algo positivo, o que é que nós devemos fazer? Não ter. Certo? Ok, exatamente. Portanto, há alguma coisa em nossa casa que não é... Às vezes não é fácil de identificar, não é? Sim. Às vezes coisas que nos dão e que não têm nada a ver com a nossa... Ai, mas é tão chato. É chato, mas é preferível sermos honestos connosco, não é? Sim. E com os outros. É aquele biblô que nós fomos assim de lado e que vamos deixando cair sem querer. Sem querer, não é? Mas eu acho que a casa tem que ser... Eu não faço isso, eu não faço isso. A nossa casa tem que ser o espelho daquilo que nós queremos, portanto... Exatamente. A ideia do Feng Shui também é que a casa seja personalizada, ou que transmita aquilo que a pessoa é, não é? Hum-hum. Portanto, eu ia-te perguntar há bocadinho. Se o Feng Shui te limita muito a nível de decoração, daquilo que tu podes escolher ou ter na tua casa, mas na verdade, como tu estavas a dizer à época, há muitas opções... Muitas opções. Se não puderes usar estrelas... Eu consigo fazer já de uma forma, ok, já mais intuitiva, mas o que é certo é que tu consegues, que existe uma multiplicidade de tecidos, de papéis de parede, de tudo, que tu podes usar, fazendo este balance, este contraponto de equilíbrio dos vários elementos, para tu te sentires bem na tua casa e com essa energia. Ok. Os tecidos, estávamos a falar das texturas, também é muito importante. Por exemplo, o... Não sei se no papel isso faz alguma diferença? Tu tens textura no papel. A textura é ótima. Aliás, o próprio papel, se tu reparares todas as casas que têm papel preto, traz-te conforto, certo? Sim, é verdade. Parece que aquece toda a casa. Aquece a casa, portanto, colocar um papel versus pintar a parede, portanto, por si só... Aquele papel parece sempre fria, não é? Fria, exatamente. Porquê? Porque a textura faz-nos essa... Cria-nos essa sensação. Traz-nos essa sensação. E a mesma coisa com a questão dos tapetes, não é? Se tivermos um chão de mármore, se colocarmos um tapete, automaticamente, traz-nos uma energia mais de conforto, de segurança. As cortinas, por exemplo, uma casa que não tenha cortinas, para mim, é muito estranho. Não me sinto nada bem numa casa. Não consigo perceber quem não gosta de cortinas. Porque o tecido... O tecido... É isso, traz esse... Esse conforto. Esse conforto. Abafa um bocadinho. Mais perguntas? Mas aqui outra questão da misé. As velas são positivas em casa? São positivas em casa. Primeiro, devemos usar mais velas, se possível, que sejam de cera da abelha. Mais naturais. Mais naturais possíveis. No entanto, podemos colocar na sala, especialmente a quantidade de pessoas que andam com uma grande carga de ansiedade e pretendem ficar mais calmas, antes de dormir, é fazer este exercício de colocar velas na sala, portanto, quase como se reduzíssemos a luz para começarmos a interiorizar que vamos dormir, portanto, para não estarmos tão ativos. Para quando chegarmos à altura do quarto, que até também podemos colocar umas velas, portanto, irmos assim já num pré-sono. Pré-sono. Portanto, é muito importante. Vês-te colocar muita luz, reduzir a tonalidade, neste caso, a luminosidade da sala, acaba por ser com dor. E faz com medo, às vezes, também em jantar à luz das velas? Pois é. Sim, senhora. Tenho saudades. Eu, quando era miúda, achava um terror, sempre faltava à luz. Eu entrava em pânico. E eu também queria explicar isto. Sim, eu sei que tu queres explicar isto. Podia fazer uma pergunta. Ótimo. E para aí. Mais. Então, espera, espera, espera. A planta espada de São Jorge, espalhada pelas divisões, traz bom karma? Eu diria que a espada de São Jorge deve ser usado pelas pessoas, se possível, que saibam onde colocar. A espada de São Jorge é quase como se estivéssemos a fazer uma acupuntura à casa. Ou seja, há sítios específicos para colocar uma espada de São Jorge. Ok. Portanto, não é colocar assim… Se pode espalhar de qualquer lado. Pronto. Ok. A porta de casa é ótimo colocarmos a espada de São Jorge. Ou numa varanda, terraço, e para situações específicas, dentro de casa. Ok? Portanto, não é aquele tipo de planta. Porquê? Porque tu olhares para uma espada de São Jorge, o que é que é? Por acaso, não sei como é que é uma espada de São Jorge. Prevece assim mesmo uma espada. Portanto, é vertical e tem assim tipo uns picos. É tipo uma espada que acaba por ser agressiva. Ok. E se nós olharmos, tudo o que é agressivo não deve ser colocado em casa, certo? Ok. Portanto, fica na rua que é para atacar as energias mais. Para de São Jorge para atacar. É fácil procurar assim. É quase como se houvesse algo simbolicamente a proteger-nos. Ok. Espera aí, tenho aqui mais uma pergunta. Mais, mais. Não sei se vai dar para fazer a minha. Oi? Então e os meus alunos não fazem perguntas porquê? Já fizeram? Eu não sei se está algum destes. Alunos, façam perguntas! A Sónia Monteiro pergunta. Sónia Monteiro. A planta espada... Desculpa, esta foi a pergunta. Foi. A Teresa Borralha que pergunta. Quais é que devemos ter na cozinha? Ah! Muito bem Teresa! Boa pergunta Teresa! Boa! É a minha aluna! Ok! Os alunos têm essa boa pergunta. Para ter na cozinha ótimo ervas aromáticas. Verde. Lá está! Verde. Também podemos ter alfazema, também importante. Porquê? Porque alfazema, a questão dos cheiros, não é? Mas ela pergunta aqui, e as cores? Que cores é que devemos ter? E as cores... Porque é assim, tudo o que seja mais pó verde, acaba por ser mais benéfico. Porque normalmente não há muitas plantas, ou muita cor verde dentro da cozinha. Porque as cozinhas normalmente são muita madeira, mas há muitas brancas, cinzentas. E acaba por trazer-se um bocadinho da natureza para dentro da cozinha. Os verdes, os tons de madeira se calhar? São madeiras, é fantástico. Tudo o que tenha mais a ver com ervas aromáticas, alfazema, sim, super benéfico. Se quisermos colocar, por exemplo, no varandinho da janela da cozinha, poderemos colocar umas plantas mais coloridas. Portanto, uma planta da época. Mas, por exemplo, pintar uma parede vermelha na cozinha, ou de amarelo, ou de azul, não é boa ideia? Não. Então, o que é que essas... Não, o vermelho não, já sei. O amarelo não. O amarelo não. O amarelo não. O amarelo e o vermelho não. Sim, o amarelo e o vermelho que é o amarelo, portanto, mais fome e o vermelho comer mais rápido. Portanto, nada disso. Nada. Há pessoas que podem querer amarelo porque, por exemplo, crianças que comem muito mal, ou com muita dificuldade de comer, colocar um prato amarelo. Não é colocar... Ou seja, usar apontamentos ou... Por exemplo, uma base de mesa, um separador. Olha, ias falar das bases. Agora fiz aqui um ponto. Ah, graças. Então, cortiça. Super natureza. Super. Mega. E super português. E super português. Vamos usar produtos portugueses. E a cortiça, isto é o do-it-yourself em casa. Ok. Isto aqui é um rolo que se compra aqui também no Lourouac. Podemos facilmente utilizar para fazer separadores individuais. Para fazer individuais? Para forrar caixas? Para forrar caixas. Mas eu acho a ideia de separadores, neste caso individuais de comida, uma ideia tão gira... E super simples. E super simples. É cortar e já está. É cortar e já está. E traz assim um bocadinho de natureza. Podemos usar os pratos mais cobridos ou não. E fica uma ideia muito... Até mesmo hoje em dia, para quem tem terraços ou jardins e comer lá fora, poder usar estes individuais. Fica muito... Sim, senhora. E poder colocar os miúdos a fazer os individuais. E cortar e a fazer estes... Exatamente, porque é super fácil. Fácil. Até uma criança consegue fazer. E até pode-se pintar, se quiser. Ou colocar o nome. Exatamente. Portanto, um nome para cada individual. Sim. Fazer um desenhinho. Um sol. Acho que fica tão giro. Já podem começar hoje a fazer... Tarei aqui mais uma questão. Eu sei que estamos com o tempo já... Já estamos quase a falar. Deixa-me só ver se há aqui mais uma questão. O Feng Shui funciona mais em função da mente da pessoa ou em função das energias geotérmicas e pontos cardeais e podemos compensar isso com plantas? Uma pergunta super difícil para o final. Muito complexa. O Feng Shui funciona independentemente se nós acreditamos ou não acreditamos. Isto é o poder da mente. Também. Um bocadinho a funcionar. Hoje em dia, vimos grandes empresas a nível mundial usarem o Feng Shui na sua prática, escritórios. Estou a falar de uma British Airlines. Estou a falar de uma body shop. Estou a falar de grandes empresas também. Para quê? Para harmonizar os espaços e... Funciona independentemente da pessoa acreditar ou não. Acreditar ou não. E as grandes empresas colocarem os objetivos dos colaboradores e do atingimento. Para quê? Para que haja quase como um marco do objetivo. Nós podemos colocar aqui, por exemplo, queremos chegar aos 55 kg. Ok. Por exemplo, alguém quer aos 60 kg. Portanto, é um marco. Não é? Portanto, temos uma meta. E nós, quando temos metas, quando temos objetivos, é muito mais fácil... É mais fácil de chegar a alcançá-los. Certo? Portanto, e é por isso que eu digo que se alguém se sente mal numa fotografia, não colocar dentro de casa. Colocar só fotografias que estamos bem... É que estamos bem. É como os nossos amigos que publicam fotografias nossas no Facebook. E depois nós ficamos assim, ficamos tristes. E depois ficamos assim, ficamos tristes. E depois ficamos, por favor, porque é que publicaste aquela foto? Não, é uma pessoa que quando vê uma fotografia triste... E há bocadinho a questão do espelho. Se nós chegamos a casa, não é? E não gostamos apenas. Cansados. Não. Cansados. Cansados. Ao final do dia. E a primeira coisa que vimos é a nossa imagem projetada, cansada... Não é positiva. Não é? Mas sairmos de casa, ainda estamos arranjados com o cabelo como deve ser, é a última imagem que vimos depois... Não. Eu no outro dia estava a dar esse exemplo no Instagram a uma pessoa, porque realmente é a imagem que fica gravada na nossa mente. E é um bocado por aí que devemos de refletir tudo aquilo que queremos e que usamos na nossa casa para vivermos a vida com o que sempre sonhamos. Exatamente. Banda, muito obrigado. Só para... Nós não conseguimos responder a tudo. Realmente há muitas questões que também são muito mais complexas do que não podemos desenvolver aqui, claro. Cada caso é um caso. Há muitos cálculos ali. Eu já vi ali uma coisa super estranha. Tenho aqui o meu calendário. Vejam só o tamanho deste calendário para terem uma noção da complicação. Mais aquela... Busta, portanto... Busta, é uma planta, sim. Se quiserem uma coisa à séria, peçam uma consulta à Vanda Boa Vida para vos ajudar aí em casa. Eu vou também responder nas minhas redes sociais, no meu Facebook, no meu Instagram. Não conseguimos responder. Vanda Boa Vida é fato. Vamos responder no final, portanto não se preocupem que até segunda-feira vamos responder. Todos os produtos que utilizámos no workshop vão estar no site. e resta-me este... Obrigada. Agradecer pelos elogios. Obrigada por terem estado todos aí connosco. Obrigada. Obrigada pelos elogios, pela vossa participação, pelas perguntas. Muito obrigada, Banda, por terem vindo. Obrigada. E resta-me despedir-me de vocês. Prometer-vos que no próximo sábado estamos cá com um tema muito especial para os pequeninos que vêm aí o dia da criança. E vamos ter connosco outra vez a Elisabete Vila de Sousa, portanto não percam, estejam aí. E pronto, espero que estejam inspirados para mudar a vossa casa e que seja muito mais feliz. E a vossa vida. Obrigada. Obrigada, beijinhos. Até sábado, Vila.